A conversa fiada está de volta. Eu estou aqui com o prefeito Brasília de Minas, G. Elison Silva, e estamos falando exatamente desse processo eleitoral tão atípico agora no norte de Minas e que renovou tantas prefeituras. G. Elison, conta para mim o que fazia parte do seu discurso, porque você chegou em Brasília de Minas depois de um tempo que você esteve fora estudando e, de repente, com um período relativamente pequeno, você convence uma população que, inclusive, tinha como outro candidato pessoas tradicionais na cidade. Como é que foi isso? Que discurso era esse? Bem, Filipe, o nosso discurso foi, primeiro, um discurso de mudança e de renovação, que era aquilo que a população, a gente havia percebido que a população desejava. Então, eu mostrei para a população que, de fato, a gente representava essa mudança. Primeiro porque eu não fazia parte de nenhuma família tradicional da política de Brasília de Minas. Então, isso, por si só, já representava uma mudança. Além disso, em momento algum da nossa trajetória eleitoral, nós negociamos cargos, empregos, vantagens em troca de voto ou de apoio político. Então, isso também já representava uma mudança. Então, eu fiz o compromisso com a população de fazermos um governo técnico, de selecionar pessoas capacitadas para que pudéssemos desempenhar um trabalho focado no resultado. Então, o nosso discurso, ele seguiu bastante essa linha. Além disso, a minha trajetória de vida, a minha trajetória pessoal, acredito que contribuiu para que criássemos um vínculo de identidade, até mesmo um vínculo afetivo mais forte com a população, mais pobre, mais humilde da cidade. Tá. Agora, eu queria que você falasse uma coisa para mim muito séria. Você já decretou lá estado de falência financeira e administrativa. Outras prefeituras estão fazendo a mesma coisa exatamente porque encontram as prefeituras em estado supernegativo. Eu queria perguntar para você qual a responsabilidade que pode ser imputada em um prefeito que deixe uma prefeitura desse tipo? Não tem a lei de responsabilidade que pode, inclusive, penalizar porque é um crime o que os ex-prefeitos estão fazendo para os novos. Tem prefeito que, às vezes, chega e confessa para a gente. Me dê aí alguma orientação sobre a minha prefeitura que eu não achei nenhum dado lá. Quer dizer, isso é um absurdo. Tem alguma coibição para isso? De fato, Feli, a lei é um pouco ampla nesse sentido e dá margem para que, talvez, os ex-prefeitos que não tenham tido essa responsabilidade com os seus cidadãos acabem, talvez, até saindo ilesos em relação a esses atos finais da sua administração. No caso de Brasília de Minas, por exemplo, primeiro, isso acredito que tenha sido bastante generalizado também pela própria conversa que eu estou tendo com alguns prefeitos, tem me relatado. Não há colaboração com a equipe de transição. Essa colaboração, ela simplesmente não existe. Para você ter ideia, nós recebemos em resposta a ofícios que solicitamos, pedindo informações que servissem para o planejamento do nosso governo, nós recebemos vários DVDs vazios. Então, isso é uma falta de respeito muito grande, não apenas com cidadãos, mas com o próprio processo democrático. Então, isso é, de fato, constrangedor, é desrespeitoso e deveria haver uma punição muito grande para isso. Além disso, no caso de Brasília de Minas, isso ocorreu também em outros municípios, não houve o aditamento, no caso de Brasília de Minas, havia até uma recomendação do Ministério Público sobre o aditamento de alguns contratos para a garantia de alguns serviços essenciais, por exemplo, de medicamentos, etc., alimentos. O prefeito, o então prefeito, não realizou esses aditamentos. Então, isso cria dificuldades para a gestão que vai se iniciar. E, claro, cria-se o risco de não se garantir o atendimento da população dos municípios. Então, isso, de fato, é muito grave, além da própria questão financeira, um déficit, o dinheiro deixado não é suficiente para arcar com aquilo que foi empenhado. Então, tudo isso nos obriga a fazer esse decreto de calamidade financeira e administrativa. Agora, Gerson, você acaba de passar por uma eleição aí na Amans, que é uma entidade de muito respeito, prestigiada, formada pelos prefeitos do Norte de Minas, da região da Sudene, e sempre que há eleição, há um movimento político muito grande em torno dela. E é até justificável, não é? Mas eu queria saber se o voto foi um voto que deu o que falar. Eu queria que você explicasse para a gente por que o seu voto foi tão falado assim. Nessas eleições, Fili, e até agradeço a oportunidade de poder tocar nesse assunto aqui com você, Nessas eleições, houve um acirramento muito grande. Dois grupos políticos da região disputando esse espaço. Além dos consórcios intermunicipais aqui da região, havia ainda a eleição da Amans e a eleição do CIS-1, que é o consórcio do SAMU. Então, houve um acirramento muito grande. No meu caso, eu fui eleito como presidente do CIS-Norte, que é um consórcio intermunicipal de saúde do Norte de Minas, que atende a micro região a qual Brasília de Minas faz parte, e mais 17 municípios. Fui eleito presidente. Nesse caso, não houve disputa. Mas no caso da Amans, houve uma disputa muito grande. Tanto que o Vitorioso teve 22 votos, e Edmarcio, que foi o candidato a qual eu votei, a qual apoiei, ele teve 21 votos. Mas houve um esforço muito grande da parte do Grupo Vitorioso para que impedissem que os eleitores adversários chegassem até o local da votação. Então, houve esse esforço que eu acho que é algo até mesmo ilegítimo. Desnecessário. Desnecessário, indevido. Então, houve esse esforço muito grande. E esse grupo tinha a expectativa que eu não comparecesse para votar no meu companheiro, no meu amigo, uma pessoa extremamente capacitada e qualificada, que é o Edmarcio. Tanto que um deputado se alterou bastante quando me viu no local da votação. E isso, enfim, contrariou esse grupo e acredito que tenha sido por isso que essa situação tenha ganhado evidência. Mas, além disso, Felipe, tem algumas coisas, além dessa tentativa de impedir que prefeitos chegassem para votar, eu também aproveito para repudiar algumas práticas que foram realizadas durante esse processo eleitoral. Por exemplo, a desfiliação de municípios... Na véspera, né? Em tempo inábil para que o sucessor pudesse votar. Por exemplo, vou citar aqui o caso de Vazelândia, governado pela nossa amiga prefeita Valquíria. Aquele que foi derrotado, o grupo derrotado de Valquíria, que era o grupo que estava no governo na gestão anterior, percebendo que perdeu a eleição, desfiliou da Amans para impedir a sucessora Valquíria de pleitear a candidatura ou de votar durante as eleições da Amans. Isso ocorreu em diversos outros municípios. É o caso de Salinas também, nosso amigo prefeito Zé Prats. E, além disso, houve interpretação bastante forçada do estatuto, não se respeitou também a soberania da Assembleia nesse processo eleitoral, na Assembleia da Amans. Então, eu quero aproveitar para repudiar essas práticas e desejar que isso possa ser corrigido em futuros pleitos. Isso. A gente vai para o próximo bloco e a gente sabe que esses processos todos realmente precisam ser repensados para não acontecer esse tipo de coisa. Nós voltamos dentro de alguns segundos. Não saia daí.